Olá, eu sou Silvana, contadora de histórias, e esse é o projeto Cultura em Casa da Prefeitura de Uberlândia. Hoje eu vim trazer uma história muito especial para vocês. Natal é uma data que traz muitas lembranças, muitas lembranças ao coração. E a história se chama Natal com Lua cheia de chuva miúda e perfume de jasmin. Há muitas lembranças eu tenho do Natal, muitas, mas muitas mesmo. De todas as minhas lembranças da minha vida, a que eu mais lembro é desta caixinha de fósforos. Toda vez que abro, há a explode inteira, livre, e todas as cores daquele Natal me vem a lembrança. Hum, um Natal no destino, sim, com muito sol, muita folha de pitanga, muita angélica, Muitos licores de genipapo, doces e mais doces, muitos doces, muitos perus engordando a força no quintal. Vovó Candinha aparece sorrindo, abrindo o seu armário. Era um armário cheio de caixas, caixas de todos os tamanhos. Ela levava o ano inteiro, inteirinho, para preparar essas caixas. Eram laços, bordados, fitas, e que ela ia colocando dentro de cada caixa, com um carinho todo, mas todo especial. Quando cada peça ficava pronta, ela escolhia a caixa, forrava com papel fino, colocava lá dentro com carinho e fazia um laço maravilhoso. E olha, eu vou te contar, ela não deixava ninguém abrir a caixa antes do dia do Natal. As lembranças que me vinham de fora, lá das lojas do comércio, a minha mãe fazia assim. O Natal dela era assim. Ela pegava uma sacola bem grande, ia para o mercado, para as lojas e enchia de presentes compradas por lá mesmo. Nada feito por ela. Ela vinha com essa sacola toda cheia, chegava em casa, embrulhava tudo e colocava tudo embaixo da árvore de Natal. Esse era o Natal da minha mãe, não era o Natal da vovó cantinha. Ah, só eu que era muito pequena, sem caixas, sem presentes, sem sacolas, só com lembranças. Ah, só que eu tinha lembranças como ninguém. O que é uma menina mesmo da minha idade tem? Ah, eu tenho bonecas usadas, livros que eu já li, coisinhas bem miúdas. Ah, não dava para embrulhar essas coisas, né? Para quem que eu ia dar isso no Natal? Não ia dar certo. Tive uma ideia, eu tinha muitas, mas muitas caixinhas de fósforo. Olha, e eu fazia a questão de enfeitar cada uma delas. Sabe o que eu fiz? Vou te contar. É segredo, tá bom? Mas se você quiser fazer também, você pode fazer. Eu peguei os meus lápis de cores e os meus papéis bem especiais e comecei a desenhar em cada folha as minhas lembranças de Natal. Aí eu dobrava os desenhos e colocava dentro das minhas caixinhas. Em cada caixinha eu colocava o nome de quem seria o presenteado. Ah, demorou um tempão para eu fazer os meus presentes, mas o meu coração estava batendo sem parar. Eu estava tão feliz, mas tão feliz que eu não conseguia me aguentar de esperar o dia do Natal chegar. Aí eu fui arrumando as caixinhas igual a vovó. A vovó colocava as caixas dela no armário. Eu também coloquei as minhas caixinhas lá dentro do meu armário. Sim. E fui colocando, ajeitando e muitos sorrisos e muitas emoções e muitas lembranças vieram na minha pequena cabeça de menina. E olha que eu encontrei nas minhas lembranças. Um peixe listrado de azul e dourado. Encontrei um sorvete de pitanga. Um pedaço de sol. Brinquei de abrir e fechar as caixinhas durante muito tempo. Sim. Até que eu resolvi guardar tudo lá e esperar o dia do Natal. E eu desenhei e eu fui desenhando. Lembrança de uma lua cheia com perfume de jasmin. Sente o cheiro. Respira aí, ó. Hum, que cheiro mais gostoso de jasmin. Lembrança de um pedacinho de peixe azul listrado. Ah, ele brincava lá na poça de Itapuã. Ai, e a lembrança do sorvete de pitanga. Que delícia. Eu amo sorvete de pitanga. Lembrança de um banho de mar no porto da Barra. Ah, quantas lembranças gostosas, né? Depois, guardei tudo bem dobradinho. Sem que ninguém visse. Ninguém viu antes do Natal. Fiz igual a vovó Candinha. E coloquei cada um dentro da caixinha de fósforo. Peguei um pedaço de embrulho e ajeitei tudo. Escrevi o nome de cada um em cima. Armarrei com um laço. Guardei as lembranças lá no cantinho do meu armário. Ah, naquela noite, eu até sonhei com as minhas lembranças tudo misturadas. Mas aqueitei meu coração, porque no dia seguinte era Natal. Ah, eu acordei muito feliz. Sim, todos estavam sentados ao redor da árvore de Natal. Chegou o dia mais esperado. A noite chegou maravilhosa. Ah, a grande noite onde cada lembrança podia ser tirado dentro da caixinha. Eu mesmo, hum, eu mesmo soltei as lembranças da árvore. Entreguei para cada um que estava lá o meu presente. E deixa eu te contar. A caixinha da minha avó sabe o que tinha dentro dela? Ah, lembrança de uma noite de lua cheia com perfume de jasminho. Minha avó, quando leu aquela frase, caiu uma gota de lágrima do olho, mas um sorriso tão lindo no rosto dela, que foi mais uma lembrança que eu nunca esqueci. E o seu Natal, como vai ser? Pare um pouco, respire, traga à memória as suas lembranças de Natal. Ame muito, esteja junto com os seus e não deixe que as lembranças de Natal fiquem esquecidas. Traga elas para o seu coração. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri